Programa livre para todos os públicos. Olá gente boa que está sempre ligada nos sons da casa. Hoje vamos ter uma edição muito especial desse programa que mostra toda a sonoridade na casa de Vovó Dedê. Nosso projeto musical traz sempre um artista, cantor, compositor ou instrumentista que vai fundo nas raízes da música popular brasileira. Hoje vamos apresentar duas cantoras compositoras com estilos bem diferentes e muito ricos mergulhando com graça e muita beleza nas águas da nossa MPB. Camila Barros e Rebeca Câmara vieram ao projeto Brasil Encanto, criaram suas interpretações dentro de um repertório bem brasileiro e hoje nos apresentam os resultados dos seus trabalhos. Acompanhadas pelos músicos Luiz José, Lucas Devedosa e Igor Ribeiro. Revisitamos o Brasil Encanto para os sons da casa pela necessidade de exibir duas cearenses que valem em ouro como artistas. Vamos receber Camila e Rebeca com muito carinho e mostrar o êxito dos nossos projetos musicais. Os sons que fazem a casa de Vovó Dedê esse grande espaço que recebe o melhor da música em todos os seus gêneros e estilos. Tudo documentado pela TVDD, a TV da casa de Vovó Dedê. Está no ar os sons da casa, inicialmente com Camila Barros. Olá a todos, a todes e a todas. Eu me chamo Camila Barros. Estou aqui hoje com a galera massa para fazer um samba para vocês. Peço licença às minhas mais velhas e aos meus mais velhos. Vamos fazer samba de qualidade, de homens muito bons e de principalmente mulheres muito corajosas que tivemos até hoje. Vamos lá! Nessa cidade todo mundo é do chum Homem, menina, menino, mulher Toda essa gente irradia magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Seja tenente ao filho de pescador Oh, importante desembargador Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é do chum É do chum Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vi chover, eu vi relâmpia Mas mesmo assim o céu estava azul Samboré, pêbê, folha de jurema Oxó, se reina de norte a sul Eu vi chover, eu vi relâmpia Mas mesmo assim o céu estava azul Samboré, pêbê, folha de jurema Oxó, se reina de norte a sul Oxó, se filho de Emanjá Divindade do clã de Ogum É Ibualama, é Inlé Que Oxum levou pro rio e nasceu no Guedê Sua natureza é da lua Não, oh, 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 oh Ote, 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 rei de quieto, caboclo da mata Ote, 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 rei de quieto, caboclo da mata Ote, ote, quinta-feira é seu assé Achoxa, feijão preto, camarão, amendoim Azul e verde suas cores, calça branca arrendada Saia curta estampada, ojá e coraça prateada Nas mãos ofá e luque, oque, 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 aro, oque A jurema é a árvore sagrada, oque, aro, oche, oque Na Bahia é São Jorge, no rio São Sebastião Ochoce é quem manda nas bandas do meu coração Na Bahia é São Jorge, no rio São Sebastião Ochoce é quem manda nas bandas do meu coração Eu vi chuveiro, eu vi relâmpia Mas mesmo assim o céu estava azul São Boré, Pepe, Folha de Jurema Ochoce reina de norte a sul Ninguém ouviu um só luçar de dor no canto do Brasil O lamento triste sempre ecoou Desde que o ídio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negre entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pelas quebras da corpiente Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo o povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh E againau a noite e dia É ensurdecedor Ai, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Som apenas como um solução de dor Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá, bem piudinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, bem miudinho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou Eu estou aqui, o que é que há? Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, bem miudinho Mas eu vim de lá, bem miudinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Eu sempre fui, eu perdi em ti Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que juntei minhas mãos pra me distrair Quando eu voltar da Bahia Terei muito que contar Oh, padrinho, não se zangue Que eu nasci do samba e não posso parar Eu sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que juntei minhas mãos pra me distrair Quando eu voltar da Bahia Terei muito que contar Oh, padrinho, não se zangue Eu nasci pro samba e não posso parar Acreditar eu não Recomeçar Jamais A vida foi Em frente Você simplesmente não viu que ficou Pra trás Acreditar, acreditar Eu não Recomeçar Jamais A vida foi Em frente Em frente Você simplesmente não viu que ficou Pra trás Não sei Se você me enganou Foi quando você Tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu Que ele me calejava Que a saudade me esquentava Com a valda e imensa dor E eu Que agora Moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz E eu Que agora Moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz Mas acreditar 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 Eu não Recomeçar Jamais A vida foi Em frente Você simplesmente não viu que ficou Pra trás E eu Que agora Moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz Acreditar E eu Que agora Moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz Acreditar Eu não Jamais A vida foi Em frente Você simplesmente não viu que ficou Pra trás A vida foi Em frente Você simplesmente não viu que ficou Pra trás E o Sons da Casa faz o seu primeiro intervalo Voltamos já Vamos pedir a todos Que acessem as nossas redes sociais Instagram e Facebook E não esqueçam do canal do Youtube da TVDD Passem lá Deixem likes Comentários E compartilhem com todo mundo Daqui a pouco a gente volta Tô vendo um amigo Tristonho bolado Pensando na vida Acorda Se liga Que o tempo Não é de esperar Tem gente Sentindo na pele Uma dor Mais doída O vento Soprou ao contrário Mas pode mudar Não vou Me perder Na esperança De um dia melhor A fé A fé não se cansa E vai saltar esse nó E tudo que não vale a pena É melhor esquecer A solução desse dilema Pertence a você Não quero mais Te ver chorar A tempestade já passou Quando você acredita Vai enxergar O fim da dor Não quero mais Te ver chorar A tempestade já passou Quando você acredita Todas as palavras Que se espalham Por paredes e muros Da casa de vovó Dedé Não são simples Elementos decorativos São verdades Com as quais Nossos alunos E mestres Fortalecem a vida O mundo precisa Peace Shalom Salam Heiwa Paz O Somos a Casa está de volta Hoje estamos trazendo trechos Das apresentações de Camila Barros E Rebeca Câmara No programa Brasil Encanto Neste bloco É a vez de Camila Apresentar o seu repertório Camila É uma musicista autodidata Com começo de carreira Junto ao grupo Cumpadi Barbosa E Askumadi Tendo acompanhado Diversos artistas Como percussionista Aqui pela nossa cidade A voz de Camila É uma dessas delícias De se ouvir E que agora Estamos dividindo com vocês Solta o samba, Camila Tô vendo um amigo tristonho bolado Pensando na vida Acorda se liga que o tempo não é de esperar Tem gente sentindo na pele uma dor mais doída O vento soprou ao contrário O vento soprou ao contrário, mas pode mudar Não vale perder a esperança de um dia melhor A fé não se cansa e vai desatar esse nó E tudo que não vale a pena é melhor esquecer A solução desse dilema pertence a você Não quero mais te ver chorar A tempestade já passou Quando você acredita Vai enxergar o fim da dor Não quero mais te ver chorar A tempestade já passou Quando você acredita Vai enxergar o fim da dor Eu tô vendo Tô vendo um amigo tristonho bolado Pensando na vida Acorda se liga que o tempo não é de esperar Tem gente sentindo na pele uma dor mais doída O vento soprou ao contrário, mas pode mudar Não vale perder a esperança de um dia melhor A fé não se cansa e vai desatar esse nó E tudo que não vale a pena é melhor esquecer A solução desse dilema compete a você Não quero mais te ver chorar A tempestade já passou Quando você acredita Vai enxergar o fim da dor Não quero mais te ver chorar A tempestade já passou Quando você acredita Vai enxergar o fim da dor Segura teu santo, seu moço Teu santo é de barro Que sarro Dei volta no mundo E voltei pra ficar Ficar Eu vim lá do fundo do poço Não posso dar mole pra não me afundar Quem marca bobeira Engola e poeira E rasteira até pode levar Malandro que sou Eu não vou vacilar Sou o que sou Ninguém vai me mudar E quem tentou Teve que rebolar Sem conseguir Escorregando daqui e dali Malandreando Eu vim venci E no sufoco da vida Foi onde aprendi Malandro Malandro que sou Eu não vou vacilar Sou o que sou Ninguém vai me mudar E quem tentou Teve que rebolar Sem conseguir Escorregando daqui e dali Malandreando Eu vim venci E no sufoco da vida Foi onde aprendi Por isso é que eu vou Vou Eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é meu E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malandro sou eu Por isso é que eu vou Vou Eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é meu E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malandro sou eu Segura teu santo Seu moço Teu santo é de barro Que sarro Dei volta no mundo E voltei pra ficar Ficar Eu vim lá do fundo do poço Não posso dar bola E pra não me afundar Quem marca Bobeira Engole poeira E rasteira Até pode levar Malandro que sou Eu não vou vacilar Sou o que sou Ninguém vai me mudar Escorregando daqui e dali Malandreando eu vim e venci E no sufoco da vida Foi onde aprendi Malandro Malandro que sou Eu não vou vacilar Sou o que sou Ninguém vai me mudar E quem tentou Teve que rebolar Sem conseguir Escorregando daqui e dali Malandreando eu vim e venci E no sufoco da vida Foi onde aprendi Por isso é que eu vou Vou Eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é meu E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Falando sou eu Por isso é que eu vou Vou Eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é meu E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Falando sou eu E o som da casa Vai para outro intervalo Daqui a pouco a gente está de volta Visitem as nossas redes sociais Instagram Facebook E inscrevam-se no canal Do Youtube Da TVDD A gente está de volta daqui a pouco A vida é pra quem sabe viver A vida é pra quem sabe viver Procure aprender A arte Pra quando apanhar Não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça Amigo A vida não é tão ruim Um dia a gente perde Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito Ainda não chegou ao fim Mantenha fé na crença Se a ciência não curar Pois se não tem remédio Então remediado está Já é um vencedor Quem sabe a dor De uma derrota Enfrentar E a quem Deus prometeu Jamais faltou Todas as palavras Que se espalham Por paredes e muros Da casa de Vovó Dedé Não são simples Elementos decorativos São verdades com as quais Nossos alunos e mestres Fortalecem a vida Casa de Vovó Dedé Um espaço que traduz o amor The world needs Peace Shalom Salam Heiwa Pais Foo E o Sons da Casa está de volta Nos blocos anteriores Vocês assistiram a apresentação Da Camila Barros No programa Brasil Encanto Vamos agora Como prometemos Com o Rebeca Câmara Rebeca já se apresentou Várias vezes Em outros programas Da TVDD A TV da Casa de Vovó Dedé Aqui destacamos A sua apresentação No Brasil Encanto Quando Rebeca mostrou Que sabe E canta tudo de bom Na nossa música popular Convocamos ao centro Dos Sons da Casa O Brasil Encanto No qual Rebeca Câmara Se apresentou Agora é contigo Rebeca Oi gente Eu sou a Rebeca Câmara Estou muito feliz De estar aqui Na Casa de Vovó Dedé Para gravar esse programa Brasil Encanto Muito bem acompanhada Desses músicos maravilhosos A gente vai tocar aqui Algumas coisas Da nossa música brasileira maravilhosa E é isso aí Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão Debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro Em qualquer botequim Eu entro Se houver motivo É mais um samba que faço Se quiserem saber Se eu volto Diga que sim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim Se alguém Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão Debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro Em qualquer botequim Eu entro Se houver motivo É mais um samba que faço Se quiserem saber Se eu volto Diga que sim Eu estou na favela Estou por aí Sempre pensando nela Eu estou na favela Tchau, tchau. Eu tenho um violão pra me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Tenho a madrugada como companheira A saudade me dói, no meu peito me dói Eu estou na cidade, eu estou na favela Estou por aí, sempre pensando nela Eu estou por aí, sempre pensando nela Eu estou por aí, sempre pensando nela A felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou de jardineira Pra tudo se acabar Pra tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a gota de ovário Numa pétala de flor Brilha tranquila Brilha tranquila Depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como essa noite Passando, passando Em busca da madrugada Fala embaixo, por favor Pra que ela acorde alegre como o dia Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é uma coisa louca E tão delicada também Tem cores de amores De todas as cores Tem uns de passarinho Tudo de bom ela tem E é por ela ser assim Tão delicada Que eu trato dela sempre muito bem Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Eu quis amar Mas tive medo E quis salvar Meu coração Meu coração Mas o amor Sabe um segredo O medo pode matar O seu coração Água de bebê Água de bebê Água de bebê Água de bebê Camara de bebê Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei Entrei para a escola Entrei para a escola do perdão A minha casa A minha casa A minha casa vive aberta A minha casa vive aberta Água de bebê 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 Camara Água de bebê Água de bebê, cámara Água de bebê Água de bebê, cámara Música A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater É ganhar e perder, faz parte Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito, ainda não chegou ao fim Mantenha fé na crença se a ciência não curar Pois se não tem remédio, então remediado está Já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu jamais faltou Na hora certa o bom Deus dará Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só O que seria do mundo sem Ele, Deus é maior Maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só O que seria do mundo sem Ele, chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo acabou Pode a dor uma noite durar Mas um novo dia sempre vai raiar Mantenha fé na crença se a ciência não curar Pois se não tem remédio, então remediado está Já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu jamais faltou Na hora certa o bom Deus dará Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só O que seria do mundo sem Ele, Deus é maior Maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só O que seria do mundo sem Ele, chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo acabou Pode a dor uma noite durar Mas um novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar Rariô Clarilô 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 Vai já clarear Clareou Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu É um sonho meu, nada se acabou Não é impossível, não consigo viver sem você Volte e venha ver, tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, o seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Nem o meu olhar Nada se alegrou Sinto-me perdida no vazio que você deixou Nada quero ser Já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, o seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Eu já não consigo mais viver dentro de mim Nada se alegrou Nada se alegrou Sinto-me perdida no vazio que você deixou Nada quero ser Já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, o seu amor E que ainda é meu, só meu, o seu amor E que ainda é meu, o seu amor E que ainda é meu, só meu, o seu amor Grande voz, grandes interpretações O Sons da Casa faz mais um intervalo E volta daqui a pouco Aproveita esse tempo e vai buscar as nossas redes sociais Instagram, Facebook e também tem o canal da TVDD no Youtube Passa lá, deixa o seu like, comenta à vontade E compartilha com todo mundo A gente tá de volta daqui a pouco Meu pensamento está preso àquele carnaval Volto a pisar nesse chão Encendo um drama banal Tento refazer a trama Mas o desfecho é igual E você Será que não está calar Daquele frevo axé Que não me deixa dormir Ou terá perdido a fé No que ficou prometido Sem nos olharmos sequer Meu amor Todas as palavras que se espalham por paredes e muros da Casa de Vovó Dedé Não são simples elementos decorativos São verdades com as quais nossos alunos e mestres fortalecem a vida Casa de Vovó Dedé Um espaço que traduz o amor O mundo precisa Viva Shalom Salam Régua Paz O Sons da Casa retorna com Rebeca Câmara Rebeca teve mestres ilustres, como Taciso Sarginho Ela tem um estilo todo especial de cantar, compor e usar o violão para sublinhar suas vigorosas interpretações Vamos ouvir mais de Rebeca Câmara O que fazer? 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 A calar Daquele frevo axé Que não me deixa dormir Ou terá Perdido a fé No que ficou prometido Sem nos olharmos Sequer Meu amor Ando na praça vazia Espero o sol se pôr Vejo o clarão Se extinguir Por trás Da mão do poeta Nosso amor não vai sumir Veja o que a gente Se achou Estrelas já vão luzir Na noite Da baía preta Queria tanto você Aqui E você Será que canta calar? Daquele frevo axé Que não me deixa dormir Ou terá Perdido a fé No que ficou prometido Sem nos olharmos Não nos olharmos Sequer Meu amor Amor Ando na praça vazia E espero o sol O sol se pôr Vejo o clarão se extinguir Por trás da mão do poeta Nosso amor não vai sumir Veja onde a gente se achou Estrelas já vão luzir Na noite da Bahia Preta Queria tanto você Aqui Que fazer Os Sons da Casa chega ao seu final Agradecemos a sua audiência E a todos que colaboraram Para o sucesso desse encontro De duas grandes intérpretes Acompanhe a gente pelas nossas redes sociais E veja a quantidade de coisas Que a TV Dedé A TV da Casa de Vovó Dedé Cria e produz Olha aí Pra você que ora Faça a hora Não espere acontecer Pra você que chora Não demora Presta a brilha inverter Pra você que canta Chega junto Fecha o foro pra vencer Pra você que calma Já é hora Sou forte em você Qual é a sua revolução Que é que guia seu coração Que guia seu coração Qual é a sua revolução Que guia seu coração Pra você que sonha Saiba a regra Bom amigos Ficamos por aqui Estaremos de volta na próxima semana Um beijo para todos E até lá O Xossi Filho de Iemanjá Divindade do clã Diogun É Ibualama É Inlé Que Oxum Levou pro rio E nasceu No Guedé Sua natureza É da lua Não O Xossi É O Té O Té O Té O Té Entiqueta o caboclo da mata O Té O Té O Té O Té O Té O Té Entiqueta o caboclo da mata O Té O Té Quinta-feira é seu